FM o dia, pagodeira, alô mulherada, vamos cantar, a semana tá só começando Pretas, brancas e morenas, tenham pena de mim, tenham pena de mim Pretas, brancas e morenas, pretas, brancas e morenas Tenham pena de mim, tenham pena de mim Pretas, brancas e morenas, vem Pretas, brancas e morenas, tenham pena de mim A pagodeira, tenham pena de mim Pretas, brancas e morenas, pretas, brancas e morenas Tenham pena de mim, tenham pena de mim Pretas, brancas e morenas A preta Olívia me mandou embora do apelar da praça São espenas, me levantou da minha mobília Recorri lá na Corte Suprema, prometi uma pena Rocinha Mas a preta só quer Ipanema, tenham pena de mim Pretas, brancas e morenas, pretas, brancas e morenas Tenham pena de mim, eu quero ouvir, tenham pena de mim Pretas, brancas e morenas, pretas, brancas e morenas Tenham pena de mim, eu quero no balanço, tenham pena de mim Pretas, brancas e morenas A branca Bianca quase quebra a banca, de tudo me arranca e vai pro botiquim Me esfola, me espanta, me bota na tranca, cuida das crianças, mas pede um din-din Morena Lorena, sempre rouba a cena, tão bela e serena, mas quer ver meu fim Pretas, brancas e morenas Pretas, brancas e morenas Tenham pena de mim, simbora gente Tenham pena de mim Pretas, brancas e morenas Pretas, brancas e morenas Tenham pena de mim Tenham pena de mim Pretas, brancas e morenas A preta Olívia me mandou embora Do apela da praça, sãs pena Levou tudo da minha anobília Recorri lá na Corte Suprema Prometi uma pena do AVE, mas a preta só quer Ipanema Tenham pena de mim Pretas, brancas e morenas Pretas, brancas e morenas Pretas, brancas e morenas Pretas, brancas e morenas Tenham pena de mim Tá gostoso, hein? Tenham pena de mim Pretas, brancas e morenas A branca, Bianca, quase quebra a banca De quando me arranca e vai pro cotequim Escola me espanta e bota na tranca Cuida das crianças, mas pede um din-din Morena, Lorena Sempre rouba a cena, tão bela e serena Mas quer ver meu fim Tenham pena de mim Pretas, brancas e morenas Palma da mão Pretas, brancas e morenas Você tá na pagodeira da fé no dia Nos pandeiros Eu da roxinha Pedrinho Ferreira Pretas, brancas e morenas Pretas, brancas e morenas Tenham pena de mim Tenham pena de mim Pretas, brancas e morenas Pretas, brancas e morenas Tenham pena de mim Eu quero vir Tenham pena de mim Pretas, brancas e morenas Pretas, brancas e morenas Alvorinha também Alvorinha também Tenham pena de mim Pretas, brancas e morenas Papito! Essa é pro trabalhador brasileiro Se você é trabalhador brasileiro Agradeça a Deus Deus te abençoe Simbora! Hoje o moço da balinha Traz o doce da esperança Um confete de alegria Pro suspiro da criança Uma bananada Bem açucarada Serenata pra encantar você Tem bala, juquinha Cocada, pipoca Jujuba, paçoca É só escolher Hoje o moço da balinha Traz o doce da esperança Um confete de alegria Pro suspiro da criança Uma bananada Bem açucarada Serenata pra encantar você Tem bala, juquinha, cocada, pipoca Jujuba, paçoca É só escolher E deixa o moço passar Deixa o moço vender Você não precisa comprar Você só precisa entender Tudo que eu arrecadar Não vai dar nem pra comer Hoje meu filho me espera Igual seu filho espera você Deixa o moço passar Deixa o moço vender Você não precisa comprar Você só precisa entender E tudo que eu arrecadar Não vai dar nem pra comer Hoje meu filho me espera Igual seu filho espera você Lá, 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 lá Lá, 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 lá E tudo que eu arrecadar Já cada um naked Nem é pra comer Hoje meu filho me espera Igual seu filho me espera a você Mas hoje meu filho me espera Igual seu filho me espera a você Hoje meu filho me espera Igual seu filho me espera a você A FM um dia mandou me chamar Pra participar desse projeto Lindo! Pagodeira da FM um dia Eu vim com muita humildade Poder cantar um samba pra vocês Nessa segunda-feira E aproveitar pra desejar Uma semana maravilhosa pra todo mundo Com muita paz, com muita saúde Eu vim direto da maior favela do mundo É por isso que eu canto assim Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão Eu vim de lá, vim de lá Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente Mas não pude resistir Foi numa roda de samba Juntei minhas pambas pra me distrair Quando eu voltar na rocinha Quando eu voltar na rocinha Terei muito o que contar O apadrinho não se exande Que eu nasci no samba e não posso parar Porão me chamar Porão me chamar Eu estou aqui, o que que há? Diz Porão me chamar Eu vim de lá, vim de lá Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente Mas não pude resistir Foi numa roda de samba Juntei minhas pambas pra me distrair Quando eu voltar na rocinha Terei muito o que contar O apadrinho não se exande Que eu nasci no samba e não posso parar Porão me chamar Quero ouvir Palma da mão Porão me chamar Eu vim de lá, vim de lá Eu vim de lá, eu vim de lá Pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho 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 O samba tá bom Ô coisa boa O samba tá aí, o samba tá vivo Se embora Chegou no pagode baiaco Cantou simpopado comigo Juninho juntou com o DiCaprio O samba tá bom O samba tá bom O samba tá bom Pediram partido pro Pipa Foi quando o Chacrinha chegou Cantando o mais novo sucesso Do galo cantor Chegou no pagode Chegou no pagode baiaco Vem gente Cantou simpopado comigo Juninho juntou com o DiCaprio O samba tá bom Pediram partido pro Pipa Pediram partido pro Pipa Foi quando o Chacrinha chegou Cantando o mais novo sucesso Do galo cantor Foi os sambas Os sambas da cidade Hoje tem algo mais Gente que faz um samba novo De raiz Que faz feliz a mocidade De toda a idade De todo canto Foi um verso do Bantuí Você vai gostar que eu vi Remique do Jorge André E o povo vai dizer no pé Suor, dor e palmas Lavando minha alma O tom e o compasso Que traçam os passos Seguindo a história Um verso de quem? Se for a banda, moleque, bom! É a pagodeira ou defenda o dia? Foi o povo vai dizer no pé Suor, dor e palmas Lavando minha alma O tom e o compasso Que traçam os passos Seguindo a história Chegou no pagode Chegou no pagode O paiaco Cantou simpopado comigo Olha que o Juninho juntou com o DiCaprio O samba tá bom Pediram partido pro Pipa Foi quando o Chacrinha chegou Sucesso e paz Sucesso e paz Os sambas da cidade hoje tem algo mais Gente que faz um samba novo de raiz Que faz feliz a mocidade De toda idade De todo canto O verso do Bantuí Você vai gostar de ouvir Suor, dor e palmas Lavando minha alma O tom e o compasso Que traçam os passos Seguindo a história Um verso de quem? O tom e o compasso Que traçam os passos Seguindo a história O tom e o compasso Que traçam os passos Seguindo a história Babido Babido E essa também gosto muito Salve, salve família Galo Contor Meu bem-querer Meu bem-querer É meu só dó Não sei viver Sem ter você Por isso abrir Por isso abri meu coração Te dar o que? Te dar o que? Te dar a paz E muito mais E muito mais Do que você Um dia possa imaginar Minha vida Virou poesia Em sua companhia A minha estrela Que brilha Ilumina O meu caminhar És o pão Que alimente Sustenta Toda esperança Não viva a tormenta Só viva a bonança Por ter tido a sorte De te encontrar Meu bem-querer Que samba gostoso Foi por isso abri Foi por isso abri Meu coração Te dar a paz E muito mais E muito mais Do que você Que a força Imaginar Minha vida Virou poesia Em sua companhia A minha estrela Que brilha Ilumina O meu caminhar És o pão Que alimente Sustenta Toda esperança Não viva a tormenta Só viva a bonança Por ter tido a sorte De te encontrar Laiá, laiá Vai! Viva o lanço! Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Eu sempre vou Te dar a paz E muito mais Do que você Onde a força Imaginar Onde a força Onde a força Imaginar Onde a força Imaginar Ah, e esse aqui Eu gosto demais Então se você Tá aí em casa Curtindo a gente Vamos dançar Separado Eu já disse Cecília Tipo Vara de família Separados Vara de família Separados E vamos dançar Separado Eu já disse Cecília Tipo Vara de família Separados Vara de família Separados Vamos cantar Vamos sambar Que a semana Tá apenas começando A Bodeira Bequê do dia Vamos dançar Separados Eu pra lá Você pra cá Quanto está Descompassado O melhor é se soltar Nada de passo Cruzado Por ladinho Nem pensar Vamos dançar Separados Eu pra lá Você pra cá Ou me vamos dançar Separado Eu já disse Cecília Tipo Vara de família Separados Vara de família Separados Vamos dançar Separado Eu já disse Cecília Tipo Vara de família Separado Vara de família Separado Quem não dança Pega na criança Se não dança Se não dança Não vai acertar Não tem tropeço Eu reconheço E pago o preço Do DNA Contra o desjuísta Antônio Marista De melo Peixoto Vamos dançar Separado Eu já disse Maria Cecília Vara de família Separado Vara de família Separado Vamos dançar Separado Eu já disse Cecília Tipo Vara de família Separado Vara de família Separado Separado Vara de família Quem não dança Se não dança Não vai acertar Não tem tropeço Eu reconheço E pago o preço Do DNA Polícia e o jurista Não vai acertar Eu vou levar risco De melo Peixoto Vamos dançar Separado Eu já disse E vamos dançar separado, eu já disse Cecília Tipo vara de famílias separados Vara de famílias separados Vamos dançar separado, eu já disse Cecília Tipo vara de famílias separados Palma da mão E vamos dançar separado, eu já disse Cecília Tipo vara de famílias separados Vara de famílias separados Vamos dançar separado, eu já disse Cecília Tipo vara de família separados Vamos dançar separado, eu já disse Cecília Tipo vara de família separado, vara de família separado Tipo vara de família separado, vara de família separado Coisa boa demais! Esse samba eu tenho certeza que você vai cantar junto comigo Porque faz parte da minha história, parte da história de muita gente que é de periferia Eu posso parar? Então bora! Essa gente vai cantar junto! Alô Rio de Janeiro! Moro lá, depois do final da linha Minha casa é quarto, sala, banheiro e cozinha Não tem condomínio nem pago aluguel Lá, sou negro rei e minha negra é rainha E a comunidade se amarra na minha Sou considerado Sou considerado amigo e irmão Sou considerado amigo e irmão Simbora! É por isso que eu moro lá Lá, depois do final da linha Lá, depois do final da linha Alô Rio de Janeiro! É lá na esquina É lá na esquina, depois do boteco do China Que a rapaziada fica de butuca E muito ligada na situação A porta está sempre aberta A porta está sempre aberta pra quem chega E tudo que tem é exposto na mesa Casa de malandro não é pra ladrão Vem, vem, vem! Casa de malandro Casa de malandro Casa de malandro Casa de malandro não é pra ladrão Casa de malandro Casa de malandro Casa de malandro não é pra ladrão É por isso que eu moro lá Depois do final da linha Minha casa é quarto, sala, banheiro e cozinha Não tem condomínio nem paga no meu Não, 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 não Sou negro, rei! Sou negro, rei! Sou negro, rei! Minha rei, guerra, minha E a comunidade Se amarra na nossa Sou considerado amigo Irmão, logo, grego É lá na esquina, depois do boteco do China Carrapaziada fica de butuca E muito ligada na situação A porta está sempre aberta pra quem chega E tudo que tem é exposto na mesa Casa de malandro não é pra ladrão Não, não, não Casa de malandro Casa de malandro Casa de malandro Casa de malandro não é pra ladrão 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 Casa de malandro Samba Esse samba Eu tive o privilégio de escrever com meu irmão branco Que hoje tá no grupo Plariô A gente gravou no DVD dez anos Simbora Parece que o amor dessa vez acabou pra nós Amarelaram as folhas, secou o jardim Parece que o amor dessa vez acabou pra nós O cio adormece e é frio debaixo dos nossos lençóis Felicidade migrou pra bem longe de mim Será que o amor resfriou com a mudança do tempo? Será que é melhor dar um tempo pro tempo curar? Quem sabe o fim há de trazer novos ventos E volte enfim tudo ao devido lugar Olhe pra nós quem diria Prestes a nos separar Logo nós dois que um dia Fizemos juras de amar Assim como as andorinhas Voam buscando calor Eu acho que a gente devia Reacuse-se desse amor E a primavera de novo trará Vem! Passa a paz Então nosso sol voltará a brilhar Muito mais As mais belas flores do nosso jardim Vão nascer O frio do inverno jamais poderá Nos vencer E a primavera de novo Vem! Nossa paz Então nosso sol voltará a brilhar Muito mais As mais belas flores do nosso jardim O frio do inverno jamais poderá Rodrigo Ponto Rodrigo Ponto Parece com amor que essa vez acabou Para nós Amarelaram as folhas Secou o jardim O cio adormece E é frio debaixo dos nossos lençóis Felicidade migrou Pra bem longe de mim Será que o amor resfriou Com a mudança do tempo? Será que é melhor dar o tempo pro tempo curar? Ai, 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 ai Quem sabe o fim Há de trazer novos ventos E volte enfim Tudo ao devido lugar Olhe pra nós Quem diria Prestes a nos separar Logo nós dois que um dia Fizemos juras de amar Assim como as andorinhas Voam buscando calor Eu acho que a gente devia Reaquecer esse amor E a primavera de novo Vem! Nossa paz Nossa paz É o nosso solo Para brilhar Muito mais As mais belas flores Do nosso jardim Vamos nascer E o frio do inverno Jamais poderá Nos vencer Parece que o amor dessa vez Acabou pra nós Vamos cantar Alô, Netinho de Paula Destemperou Perdeu o sal E desabou No temporal Foi tanta dor Foi tanto mal Mal começou Ponto final E o nosso amor E o nosso amor Foi de sabor Total Destemperou Destemperou Perdeu o sal E desabou Temporal 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 Foi de sabor Mal Alconcessou Tonto final E o nosso amor E o nosso amor Foi de sabor Total Foi tanto Seguido de tristeza Que a gente Dançou De sem cantar Foi tanto Sorrido sem gosto Que a gente Perdeu O paladar Quem derá Que a gente Pudesse Voltar Nosso tempo E temperar O nosso amor Com mais sabor Sem desabor Recomeçar Pois é Voltar Nosso tempo E temperar O nosso amor Com mais sabor Sem desabor Destemperou Destemperou Perdeu o sal E desabou Temporal Temporal Foi tanto Mal Mal Começou Quanto Final E o nosso amor Foi de sabor Total Foi tanto Seguido de tristeza Que a gente Dançou De sem cantar Foi tanto Sorriso Sem gosto Que a gente Perdeu O paladar Quem derá Que a gente Pudesse Voltar Nosso tempo E temperar O nosso amor Com mais sabor Sem desabor Recomeçar Pois é Nosso tempo E temperar Nosso amor Com mais sabor Sem desabor No balanço Destemperou 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 Bom demais Pra você que é sonhador Jamais desista dos seus sonhos Simbora A vida ensina Que nas voltas Que esse mundo dá Perde o jogo Quem não arriscar Quem quer vencer Tem que lutar Não vai colher Quem não plantar Pra receber Tem que se dar Só tem amor Quem sabe amar Pode acreditar Quem sabe o que quer Quando tem Dá valor Pra realizar Só um bom sonhador Nem sempre é preciso Errar Pra aprender É tudo questão De saber escolher Pode acreditar Alá Jesus Cristo Tupã Oxalá Alguns vão ter fé Outros vão duvidar A mãe natureza Vem dando sinais Parece que o homem Não sabe o que faz Enfoca a paz Vai enxergar Se liga aí A vida ensina Que nas voltas Que esse mundo dá Perde o jogo Quem não arriscar Quem quer vencer Tem que lutar Não vai colher Quem não plantar Pra receber Tem que se dar Só tem amor Quem sabe amar Pode acreditar Quem sabe o que quer Quando tem Dá valor Pra realizar Só um bom sonhador Nem sempre é preciso Errar Pra aprender É tudo questão De saber Escolher E pode acreditar Alá Jesus Cristo Tupã Oxalá Alguns vão ter fé Outros vão duvidar A mãe natureza Vem dando sinais Vem dando sinais Parece que o homem Não sabe o que faz Pode acreditar Alá Jesus Cristo Tupã Oxalá Alguns vão ter fé Outros vão duvidar A mãe natureza Vem dando sinais Parece que o homem Não sabe o que faz Vive melhor Quem aprende a perdoar Se a gente acorda bem Com paz e saúde E disposição também Além de atitude Pra trabalhar Vencer e ser feliz na vida É um bom sinal Um bom ponto de partida Se balançar na condução Viver na corda bamba E ainda com inspiração Cantar mais um samba Falando de justiça Amor E igualdade Muita força e fé Isso é felicidade Amém Felicidade maior Felicidade maior Honestidade e suor Eu sou um trabalhador Felicidade maior É ajudar, dividir Voltar pra casa e sorrir Falar com Deus Falar com Deus e dormir Falar com Deus e dormir Felicidade maior Felicidade maior Honestidade e suor Eu sou um trabalhador Felicidade maior É ajudar, dividir Volta pra casa e sorrir Falar com Deus e dormir Se a gente acorda bem Com paz e saúde E disposição também Além de atitude Pra trabalhar, vencer e ser feliz na vida É um bom sinal Um bom ponto de partida Se balançar na condução Viver na corda bamba E ainda com inspiração E ainda com inspiração Falando de justiça, amor e igualdade Muita força e fé Muita força e fé Isso é felicidade Felicidade maior Felicidade maior Felicidade mais um amor Honestidade e suor Eu sou um trabalhador Felicidade maior É ajudar, dividir Voltar pra casa e sorrir Falar com Deus e dormir Se a gente acorda bem Com paz e saúde Se eu tiver honra de gravar com o Março Arte Salve Arte Popular O amor chegou em mim Era noite de verão A felicidade, enfim Encontrou meu coração O meu coração bateu Forte dentro do meu peito Todo mundo percebeu Que o amor pegou de jeito Amor, amor Como é bom, como é bom Faz a gente crescer Quem ama é mais feliz Amando dá pra viver Eu te quero, meu amor Tenho muito amor pra dar E não importa onde for Só quero amar Eu te quero, meu amor Tenho muito amor pra dar E não importa onde for Só quero amar Rapido O amor chegou em mim Era noite de verão A felicidade, enfim Encontrou meu coração O meu coração bateu Forte dentro do meu peito Todo mundo percebeu Que o amor pegou de jeito Amor, amor Como é bom, como é bom Faz a gente crescer Quem ama é mais feliz Amando dá pra viver Amando dá pra viver Amor, amor Quero ouvir Como é bom, como é bom Faz a gente crescer Quem ama é mais feliz Amando dá pra viver Eu te quero, meu amor Tenho muito amor pra dar Não importa onde for Só quero amar Eu te quero, meu amor Tenho muito amor pra dar Não importa onde for Só quero amar Eu te quero, meu amor Tenho muito amor pra dar Não importa onde for Só quero amar Eu te quero, meu amor Tenho muito amor pra dar E não importa onde for, só quero amar Eu jamais imaginei, viver um grande amor Depois que eu te encontrei, tudo se transformou Você me fez sorrir, fez toda dor sumir A paz me encontrou, não pude controlar Tamanha emoção, a força desse olhar Abri o meu coração, foi como despertar Foi como renascer, foi como estar no ar Já sinto seus olhos a me olhar E não consigo agitar Seu corpo e meu corpo a me excitar É como sonhar, é bom se apaixonar De tudo se entregar E hoje eu aprendi o que é amar Nosso amor será Vem! Música no ar Como as nuvens que andam sem par Eu quero viver de amor Junto com você Eu te escolhi para ser meu bem Eu te escolhi para ser meu bem Eu te escolhi para ser meu bem Fui viver um grande amor Fui viver um grande amor Depois que eu te encontrei Tudo se transformou Você me fez sorrir Fez toda dor sumir A paz que encontrou Não pude controlar Tamanha emoção A força desse olhar Abriu meu coração Foi como despertar Foi como renascer Foi como estar no mar Já sinto seus olhos a me olhar E não consigo Seu corpo gostoso a me excitar É como sonhar É bom se apaixonar De tudo se entregar E hoje eu aprendi o que é amar Nosso amor será Música no ar Como as nuvens que andam se separaram Eu quero viver de amor Junto com você Eu te escolhi para ser meu bem Nosso amor Nosso amor Nosso amor será Nosso amor será Música no ar Como as nuvens que andam se separaram Eu quero viver de amor Junto com você Eu te escolhi para ser meu bem É lá na comunidade Que a gente vive Da maneira mais simples, mas é feliz É lá que a gente se defende e vai à luta É lá que a gente vive com dignidade Vencendo a cada dia mais uma disputa A gente segue em busca da felicidade A cantar Salve o nosso lar Nosso chão Nosso lugar Ei, vida boa E vida boa é na comunidade Ei, vida boa Alô Rocinha E vida boa E vida boa é na comunidade Ei, vida boa E vida boa é na comunidade Em cada canto a gente encontra um sorriso Cada sorriso tem um gesto de bondade Mesmo sabendo que não é um paraíso Mesmo sabendo que não é um paraíso A gente segue em busca da felicidade A cantar Salve o nosso lar Salve o nosso lar Salve o nosso lar Nosso chão Nosso lugar Ei, vida boa E vida boa é na comunidade Quem é comunidade vai cantar? Vida boa é na comunidade Ei, vida boa E vida boa E vida boa E vida boa é na comunidade É lá que a gente se defende e vai a luta É lá que a gente vive com divinidade Vencendo a cada dia mais uma disputa A gente segue em busca da felicidade A cantar Salve o nosso lar Nosso chão Nosso lugar Ei, vida boa Ei, vida boa Vida boa é na comunidade Ei, vida boa Salve as favelas desse Brasil inteiro Vida boa é na comunidade Ei, vida boa Vida boa é na comunidade Ei, vida boa Vida boa é na comunidade Em cada canto Em cada canto a gente encontra um sorriso Cada sorriso tem um gesto de bondade Mesmo sabendo que não é um paraíso A gente segue em busca da felicidade A cantar Salve o nosso lar Nosso chão Nosso lugar Ei, vida boa Vida boa Vida boa é na comunidade Ei, vida boa Vida boa Vida boa Vida boa Vida boa Vida boa é na comunidade Vida boa Vida boa é na comunidade Vida boa Vida boa Vida boa Vida boa é na comunidade 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 Vida boa, vida boa é na comunidade É, vida boa é na comunidade E só quem mora lá sabe como é Salve a comunidade Segunda-feira maravilhosa Boa semana pra geral Com muita alegria Pagodeira defende o dia Eu já não quero mais amar a quem não me ama Amar a quem não se deve amar Chorei, essa foi a fiança O fim da nossa aliança Que eu guardo pra nunca mais errar Entre umas e outras é que se percebe Que a vida da gente não pode parar O tempo passa e a gente esquece A dor da saudade que insiste em matar Choro nos braços do amor Mas não contei com você Fiz uma festa em louvor Prece pra fortalecer Choro nos braços do amor Pra me livrar da saudade Tanto tormento virou de sabor Amargando a felicidade Eu já não quero mais amar a quem não me ama Amar a quem não me ama Amar a quem não se deve amar Chorei, essa foi a fiança O fim da nossa aliança Eu guardo pra nunca mais errar Entre umas e outras é que se percebe Que a vida da gente não pode parar O tempo passa e a gente esquece A dor da saudade que insiste em matar Choro nos braços do amor Mas não contei com você Fiz uma festa em louvor Prece pra fortalecer Choro nos braços do amor Pra me livrar da saudade Tanto tormento virou de sabor Amargando a felicidade Diz! A dor da saudade que insiste em matar Balança, balança, balança O fim da sua festa em louvor Mas não contei com você A dor da saudade que insiste em matar A dor da saudade que insiste em matar Pra me livrar da saudade Tanto tormento virou de sabor Amargando a felicidade Tidim! É! Vamos embora! É! Lá lá ué! Lá lá ué! Lá lá ué! Lá lá ué! Lá ué! Lá lá ué! Lá, lá, oê, lá, oê Eu tô abrindo, tô na ira já Se é Ramuzinho, diga que mal há Vou para Camus, para te encontrar Vou a pé, vou de trem Em qualquer lugar, vou pra te buscar, meu bem Deodoro, Leblon, Madureira, ouvi-la, me tem em qualquer lugar Vou pra te buscar, lá em Paquetá, lá em Camara Pois é, perco a paciência, perco a estribeira Morro de saudade, e no morro de mangueira Eu, eu não sei por onde, mas você se esconde, sim São Cristóvão, Ipanema, Tijuca, Quintininha Te deixa de maldade, tenha piedade Vem! Alegria! Lá, lá, oê, lá, oê Salve, Arlindo Cruz! Lá, lá, oê, lá, oê Eu tô abrindo, tô na ira já Se é Ramuzinho, diga que mal há Vou para a Cambi, para te encontrar Meu bem, vou a pé, vou de trem Em qualquer lugar, vou pra te buscar, meu bem Deodoro, Leblon, Madureira, ouvi-la, me tem em qualquer lugar Vou pra te buscar, lá em Paqueta Lá em Camara, pois é Perco a paciência, perco a estribeira Morro de saudade, e no morro de mangueira Eu, eu não sei por onde, mas você se esconde, sim São Cristóvão, Ipanema, Tijuca, Quintininha Te deixa de maldade, tenha piedade Balança! Lá, lá, oê, lá, oê Boa segunda-feira pra todo mundo com muita luz Lá, lá, oê, lá, oê Só energia boa Lá, lá, oê, lá, oê Eu tô a pé Obrigado, Vila e Santa Fé Deus te abençoe, te proteja, meu irmão Que presente Essa é a nossa oração O meu castelo tem um quarto só E a minha, tu, pra cobrir minha cabeça Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta E mora lá O passarinho verde da esperança Quem tenta incessantemente alcança No balanço das andanças Aprende sobreviver Quem tenta incessantemente alcança No balanço das andanças Aprende sobreviver Vida dolorida pra lá de sofrida Pra encher a barriga é preciso suar Banho de caneco, partiu pro boteco Água de cerveja pra anestesiar Valei-me, poderoso Deus Olhar esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro, nem carro maneiro Meu samba me basta, me deixa feliz Valei-me, poderoso Deus Olhar esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro, nem carro maneiro Mas eu sou feliz O meu castelo tem um quarto só E a minha dor pra cobrir minha cabeça Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta E mora lá O passarinho verde da esperança Quem tenta incessantemente alcança No balanço das andanças Aprende sobreviver Vida dolorida pra lá de sofrida Pra encher a barriga é preciso suar Banho de caneco, partiu pro boteco Água de cerveja pra anestesiar Valei-me, poderoso Deus Olha esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro, nem carro maneiro Meu samba me basta, me deixa feliz Valei-me, poderoso Deus Olha esse pobre aprendiz É que eu não tenho dinheiro Nem carro maneiro Mas eu sou feliz E lá, 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 lá E lá, 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 lá E lá, 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 lá Foi no balanço das andanças E aprendi sobreviver E lá, 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 lá Em sua semana seja pra lá, já viu o suave Com muita coisa, amor Com muita luz, com muita saúde É o que eu desejo do fundo do meu coração E lembre-se Quem tenta incessantemente alcança E você vai alcançar E você tem fé E Deus tá contigo O meu castelo tem Um quarto só